Olá simios simiosial, mais uma vez nós abnertropanito no culinário animal Tá bom porra, já comeu porra, não fode É, mais uma vez nós abnertropanito no culinário animal Já sai de perto das piscitas Tá bom piscita, já comeu, já te dei papelinha porra, não fode caralho Já sai de perto aqui É, mandar um salve aí Primeiramente eu vou agradecer aí a galera Os meus cias, todo mundo E ao aí todo mundo É, vou fazer um vídeo hardcore aí Tirar fogo aqui Seguindo que já secou a panela É, vou fazer um vídeo hardcore, hardcore É um vídeo que eu É, pensei em fazer Eu fiz um quase igual, mas eu fiz salgado Tipo, eu fiz um queijo, tá ligado Eu vou tentar fazer um Um yorku até a hora É, eu fiz um vídeo esses dias aí É, do café da manhã, pão com mortadela E sobrou leite, tipo, eu deixei o leite Deu uma cuspirada na garrafa Ajudar os lactobacilos aí, né E a fermentação A garrafa já deve estar Porque ela está inchadinha Já faz uns dias já Já faz uma semana ou mais Sei lá É, primeiro eu vou mandar um salve aí Para o Bisteca Lituano Graciel Killer Aí, salve, salve Vou mandar um salve pra galera Deixar o papel aqui Que tem um vídeo que me pediram que eu fazer Eu vou fazer Olha assim, meus Olha como que ela tem A linheta Deixa eu dito Faz barulho Não, isso aí tá ali Tá azedo Tá meio líquido ainda Mas vamos ver Tá meio líquido Lá, pô, quase caiu a leite Pegar Vou mostrar pra vocês Pegar um copo Não tá tendo água, gente Vai ter alguma coisa limpa ainda Mais ou menos Mas eu acho que tá mais limpa que tá Tipo Eu vou colocar leite Eu vou começar com um radicório Porque Eu tenho que fazer comida Eu tenho que fazer O vídeo que me pediram O que você tá arrumando, velho Tem que fazer mais dois vídeos Um vídeo normal Dois vídeos normal, praticamente Depois dele Então eu vou fazer esse primeiro Porque nesse caso Tem que ir um regurgitamento A gente não joga fora comida Não desperdiça comida Líquido Mais ou menos Mais ou menos líquido Olha lá Quase o argote, velho Quase o argote Vixe, aí Sobeu a mosca Agora Vixe, aí Sujou o bagulho do leite Aí, ó Limpou Sujou o sangue Não precisa de for muito não Dá pra fazer um suco de coisas Vou ver se é uma colher aqui Quase o argote Quase o argote, velho Quase o argote Demorando A sério É tipo Os caras fazem isso já em casa Aí ela deixou o leite azedar E faz tipo E o argote mesmo, velho É, não tem muitos segredos aqui, não É, ó Não tem água, velho Desculpa, mas Agora vocês me falam a merda Não tem água Tá vendo? Eu vou ter que É coisa da feira ainda Tem que limpar os trem aqui Tem que fazer receita Tem que esperar a água cortar É bom, pô Ó, bom Eles deixam estragar mesmo Pra fazer essas porra, mano Minha avó fazia Só que ela deixava na geladeira Ficar bem empaiado Aí ela ia fazer mais Ela esquentava um pouco o leite Deixava abaixar a temperatura Era que tava bem morninho Bem fraquinho Ela colocava umas duas, três Colher de Do queijo Daquele leite Meio É fermentado, né Eu não Eu só coloquei na caixinha, velho Eu deixei na caixinha uma semana aqui fora Não tem geladeira mesmo Essa eu recomendo Eu vou Fazer as outras receitas Tem que fazer Vou fazer um outro agora Legal E sei lá se eu coloco Acho que eu só no culinário No multiverso Vou esperar um pouco Se vocês não é inscrito no multiverso Se inscreve no multiverso Por favor Apenas vai soltar os vídeos bravos Que for ruim A gente põe lá E é perigoso A gente perder o canal Se não a gente exagerar A gente bem exagerava um pouco E é isso E é isso E é isso Valeu 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 Valeu